Feliz 2017 para todo mundo aí, amém? Feliz ano novo aí para a igreja, para os que já estão aqui, né? Estão ouvindo isso. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Uma breve oração. Primeiro culto do ano. Nosso pastor Elias já deixou claro aí sexta-feira passada, que vai chegar um pouquinho mais tarde hoje, então nós vamos aqui dando a sequência nos trabalhos nessa noite e o Espírito Santo de Deus está na direção como sempre, amém? Eu careço das orações da igreja, quem mais carece? Oremos, amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por esta oportunidade que temos de poder estar mais uma vez na Tua casa. Ó Deus, sendo este um culto especial, um dia especial, o primeiro dia deste ano, ó Pai querido, de 2017, sendo um domingo, ó Pai, em que as famílias, ó Deus, preservam para poder estar, ó Deus, na Tua casa, adorando o Teu nome e cá nós estamos, Senhor eterno. Pai querido, nós já oramos pelos que estão já presentes, pelos que vão chegar, pela vida do nosso pastor e a sua família, pelos obreiros já presentes, pelos que vão chegar, pela juventude, pelo ciclo de oração, as crianças, adolescentes, todos os departamentos, Senhor eterno. Agora te pedimos, ó Deus, seja conosco, abençoa o trabalho desta noite, com a presença do Teu Espírito Santo, desça sobre nós, ó Deus, uma unção toda especial, ó Deus, nesta noite, neste culto, para que o Teu nome, ó Deus, através das nossas vidas, seja glorificado nesta noite. Pai eterno, nós Te adoramos e Te bendizemos, Senhor, e já colocamos o pedido de oração de cada um dos Teus filhos, que assim o fizeram já, ó Deus, nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos cantar uns hinos da árvore aqui, irmão. Antônio, canta três hoje aí. Amém. Venha sempre, irmão. Vamos ouvir o montoninho, louvar o Senhor. Hoje é especial, com três hinos da nossa arpa aí. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos, a paz do Senhor. Hoje é o primeiro dia do ano. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito numa grande virada nesse ano de 2017. Por mais que as notícias, por mais que os políticos, por mais que o presidente diga, quem sabe, alguma coisa, deixando dúvidas, mas eu creio no poder de Deus e que Deus está conosco. E tudo que nós pensamos e vamos fazer vai dar certo. Eu desejo aos irmãos um feliz ano novo. Obrigado por ter me aguentado aqui esse ano de 2016, mas foi um prazer louvar o Senhor com os irmãos esse ano todinho. E eu gostaria que os irmãos tivessem um pouquinho mais de paciência comigo e louvassem ao Senhor mais um ano comigo. Sentimos a falta daqueles que partiram. Não poderíamos deixar de citar, porque alguns partiram, mas um dia nós vamos encontrá-los lá. Vamos louvar o Senhor com um hino, um hino bem conhecido. E difícil de ser cantado, porque a orquestra não tem ele em pauta. É o hino de número dois. Quem sabe você está com saudade de alguma coisa. Então você vai lembrar daquilo que você tem saudade. Tá certo? Hino de número dois. Vai ter na transparência e nós vamos louvar o Senhor. E eu sem o óculos hoje ficou difícil, mas eu chego lá. Quantos conhecem esse hino? Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Vamos dizer ao Senhor. Senhor, é o primeiro hino que vou cantar na tua casa. Ó que saudosa lembrança Tenho de ti, ó Sião Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu porfiarei Por esta terra de além E lá terminarei As muitas lutas de alguém Lá está Lá está Meu bom Senhor A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem ele eu não posso Viver Bela, muito bela é a esperança Dos que vigiam por ti Pois eles recebem força Que só se encontram ali Os que procuram chegar Ao teu regaço, ó Sião Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu porfiarei Por esta terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está Meu bom Senhor Lá está A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem ele eu não posso Viver Diz a Sagrada Escritura Que são formosos os pés Daqueles que boas novas Levam para os infiéis E ser tão belo é o falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu porfiarei Por esta terra de Arlém E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Glória a Deus Agora nós vamos precisar de mais Um fator Pra que este ano de 2017 Seja 10 Hino de número 126 Descubra o que é É um ingrediente que falta no bolo Pra ficar muito bom e gostoso Bem-aventurado que confia No Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santo do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia sagrada Não fluíram logo seus profés Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder do céu Depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser de Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alturas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado a seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As do céu começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesia Foram escritos em tribulação E do céu as lindas melodia Se ouviram na escuridão Sem confia inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja de longe o desalento E confia no seu santo amor Aleluia seja a divisa Do herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor Glória E assim nós vamos chegar no final de 2017 Cantando 400 Aleluia Glória a Jesus Em Jesus Vivendo cada dia Em Jesus Eu tenho alegria Em Jesus Oh doce harmonia Em Jesus Desfruto a paz de Deus Em Jesus Na rocha inabalável Em Jesus No homem comparável Em Jesus No Deus tão adorável No Deus tão adorável Em Jesus O mal não temerei Em Jesus A graça é infinita Em Jesus Oh benção inaudita Em Jesus Minha alma é bendita Em Jesus Em Jesus Eu tenho salvação Em Jesus Não temo o mal e a morte Em Jesus Estou firmado e forte Em Jesus Em Jesus Meu barco rumo ao norte Em Jesus Eu sem Eu sempre Em vencer Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia E é o aleluia a Jesus Saúdo da Mãe da Igreja na paz do Senhor Convido os amados irmãos que se colocarem de pé E abrirem vossas bíblias Deuteronômio 28 Que essas promessas sejam para nós no ano de 2017 Aleluias Deuteronômio 28, versículo 1 A seguir, antes do pastor Jarez Tendo chamado, eu falei para o Espírito Santo Se o senhor me chamar para fazer leitura Nós vamos ler isso aqui, senhor E o senhor confirmou para honra e glória dele Deuteronômio 28 Quem encontrou, diga amém Diz assim Se atentamente obedeceres a voz do senhor, o teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno O senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra Se ouvires a voz do senhor, o teu Deus Todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão Bendito serás na cidade e bendito serás no campo Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra E o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas Bendito o teu cesto e a tua amassadeira Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres O senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti Se por um caminho vierem contra ti, os sete caminhos fugirão à tua vista O senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros E em todo empreendimento da tua mão O senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que te dá O senhor te confirmará como o seu povo santo, como te tem jurado Contanto que guardes os seus mandamentos e andes nos seus caminhos Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do senhor e terão temor de ti O senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre No fruto dos teus animais No fruto do teu solo Na terra que o senhor jurou a teus pais te dar O senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu Para dar chuva à tua terra no seu tempo E para abençoar toda a obra das tuas mãos Emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado O senhor te porá por cabeça, não por cauda Estarás por cima, não por baixo Se obedeceres aos mandamentos do senhor, o teu Deus Que hoje te ordeno para os guardar e cumprir Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda De nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno Seguindo outros deuses para os servires Amém? Vamos orar a Deus Sexta-feira o pastor deu um ensino tremendo aqui Você que não veio, perdeu E ele mandou a gente fazer essa introspectiva Do que nós fizemos no ano que findou Que ficou para trás Hoje é o primeiro dia do ano Hoje é o primeiro dia do ano Façamos hoje também essa introspectiva O que eu vou fazer nesse ano para o meu Deus Que se inicia hoje no domingo Que nós venhamos no nome de Jesus Sermos labaredas Nas mãos do senhor Tochas vivas Na mão do nosso Deus Mostrando não só para o novo Amazonas Mas para Campo Grande Para Mato Grosso do Sul Para o Brasil Que é uma igreja Que ora Que busca Que louva Que exalta E que espera a volta de Cristo Jesus Santo e poderoso Deus Abençoa Pai Mais uma vez este culto Os hinos que foram louvados Senhor Pai toma nas tuas santas mãos Faça aquilo que te apraz Aquilo que está Pai determinado para ti neste dia Espírito Santo de Deus Tens liberdade nesta noite Para operar no nosso meio Venha Senhor hoje Pai curar Resplandecer a luz do teu rosto sobre nós Pai edificar a tua igreja Colocar de pé Abrir as portas Pai Para o teu povo Pai nós oramos Que o Senhor venha continuar conosco Abençoando Derramando bênçãos do céu É o que nós te pedimos No nome santo e redentor de Jesus Cristo Amém Amém Jesus Graças a Deus irmão Já começamos o ano bem Com a leitura Abençoada da palavra de Deus Profética sobre as nossas vidas Deus é bom Deus é fiel Deus é maravilhoso Antes o irmão Fábio vai estar louvando ao Senhor Mas enquanto ele se prepara ali O pastor Relatou para nós Que hoje teríamos uma dupla aí Para louvar ao Senhor Já estão presentes? Dê um sinal aí Viriam visitar Os dois jovens aí Estariam visitando Uma dupla Para louvar ao Senhor Se tiver Lega a mão aí Se tiver Não chegou ainda Vamos lá Mão Fábio Louvando ao Senhor Meus queridos A paz do Senhor Eu quero desejar um feliz 2017 A todos Que este ano será o ano da colheta O ano que nós vamos ganhar muita alma Para o reino do Senhor Jesus Cristo Estou de volta a este setor A partir de hoje Junto com a minha família Confesso os irmãos Que eu já estava com saudade Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus Cristo Há 15 anos atrás Não tinha lugar para ir A não ser O mundo Os bar Os boteco Lanchonete Bebida Droga Prostituição Mas eu louvo a Deus Por esta noite Pelo primeiro dia Do ano de 2017 Poder estar na casa do Senhor Junto com os irmãos Para nós juntos adorar E bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Faixa de número 10 Por favor Aleluia Maravilha Jesus Aleluia Aleluia Eu te louvo Senhor Nesta noite Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Não eram partes de mim No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagar Na escuridão Das garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o Senhor Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou 2017 Ele vai consertar Pra mandar a sura Bacandarábia Aleluia Do terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagar Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Alma ferida Coração quebrado Coração quebrado Jesus consertou Amém Quem pode dar glória a Deus aí irmão Vamos começar esse ano dando glória a Deus Amém Vamos nos preparar para receber a presença do Espírito Santo Glória a Jesus Não vou nem perguntar quem passou uma ceia abençoada Um reveião abençoado de onde para hoje Que eu tenho certeza que todos aqui passaram Ou 99,9% passaram Nós vamos ouvir o ciclo de oração Está aí no jeito? Ciclo de oração Vamos dando glória a Deus Vamos esperar Jesus Jesus está voltando Vem igreja As pessoas gastam dinheiro no final do ano Pastores Com roupas caras Se vestem de branco Sei para que mas amém Gastam roupas caras Para passar o 31 para o primeiro Gastam um dinheirão Para passar Algumas horas do dia 31 para o dia primeiro Se preparam para isso O ano todo Para passar um único dia Para a virada do ano Eu pergunto para você Você está preparado para a volta de Jesus? Você tem se preparado para o retorno dele? Amém igreja? Então vai dando glória a Deus aí Vamos buscando a presença de Deus Círculo de oração Louvando ao Senhor Glória 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 a Deus Aleluia 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 Me lembro com saudade Às vezes meu coração chora Vai chegando a noite Eu não vejo a hora De ir para a igreja Adorar a Deus E quando chego Olho para o altar Vejo o pastor sentado Olhando para a igreja Que está calada Vejo em seus olhos Um olhar sofredor Porque se lembra Com saudades Da primeira igrejinha Que era pequena E apertadinha E não existia luz Para clarear Mas quando o pastor pregava O céu se abria A igreja orava E o poder caía Aquela que era A igreja de oração Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus se ditava Onde está agora Aquela igrejinha Que o louvor subia E no mesmo instante O poder caía Eram cem ovelhas Juntas no aprisco Eram cem ovelhas Que o amante cuidou Porém numa tarde Ao voltá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou Às noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A buceala foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros Já o redim voltou Divino companheiro Do caminho Sua presença Sinto longa ao transitar Pois o dissipaste Toda sombra Já tenho luz A luz bendita Do amor Vida Senhor Já se faz tarde Vem seu coração Para pousar Faz em mim morada Permanente Fica Senhor Fica Senhor Meu Salvador O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar Sim, o Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar O Mercado está deserto Seu trabalho já parou O martelo dos obreiros Seu barulho já cessou Os chefeiros lá no campo Terminaram seu amor Toda terra está suspensa É a volta do Senhor É a volta do Senhor Aleluia Ele vem me buscar Ele vem me buscar Graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor Meus irmãos Queremos apresentar Alguns irmãos Que nos visitam Nesta noite Vindo ali Da igreja Assembleia de Deus Do Ipiranga São Paulo A irmã Raquel Fique de pé Ou dá um sinal Com a sua mão Por gentileza Ah, lá Deus abençoe Obrigado Pela sua visita Está conosco Está conosco A irmã Rosângela Miranda Assembleia de Deus Setor 2 Lá no fundo Deus abençoe Obrigado Também está conosco Aqui o evangelista Ismael da Silva E a sua esposa Missionária Adriana Keldza Ramos da Silva Onde estão Os irmãos Está ali Deus abençoe Muito obrigado São da igreja Assembleia de Deus Aqui está dizendo Aqui Minas Zona da Mata É isso Bem certo Deus abençoe Tem um lugarzinho Para o irmão Aqui Assembleia de Deus Aqui De missões Ali de Minas Zona da Mata Se o irmão Quiser fazer Púlpito Conosco Aqui É bem vindo Amém Mais alguém Que porventura Nós Não chegou o seu nome Aqui Mas você está nos visitando Se tiver Levanta a sua mão Nós queremos te conhecer Daqui E dar um bem vindo Mais uma irmã Lá no fundo Mais alguém Então para essas pessoas Que estão nos visitando Nós aqui Os presentes Da Nova Amazonas Queremos dizer para elas Sois Bem vindos Em nome De Jesus Amém Algum obreiro Aqui A dupla Lá chegou A irmã Emanuele Está certo Vamos ouvir Emanuele Louvar o Senhor Vamos ver Ouvir a nossa irmã Louvando a Deus Amém Quanto isso Eu e você Vamos dando Glórias a Deus Em nome de Jesus Glória Glória A paz do Senhor Igreja Glória 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 Desenxergar Espera no Senhor E confia Espera Ele vem Confia Ele vem E faz um milagre Se é tão impossível Parece que não dá Espera no Senhor E confia Espera Ele vem Confia Ele vem E faz um milagre Oh, Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está em ti Que eu não tenho nada além Nada além de ti Mas nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada 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 Se sentindo sozinho Coração cansado De clamar Espera no Senhor E confia Espera Ele vem Espera Ele vem Confia Ele vem E faz um milagre Oh, Deus Teu choro Teu choro não é em vão Seu Deus contigo está E espera no Senhor E confia Espere Ele vem Ele vem Ele vem E faz um milagre Oh, Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está em ti Que eu não tenho nada além Que eu não tenho nada além Nada além de ti Oh, Deus Eu vim aqui Eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está somente em ti Que eu não tenho nada além Nada além de ti Mas nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Nada A grande oportunidade Graças a Deus Tem alguém sentindo a presença de Deus aí? Não dá pra melhorar esse glória a Deus, irmão Levante uma das suas mãos Diga Jesus é bom Você está no melhor lugar nesta noite, irmão No melhor lugar, viu? Louvado seja o nome do Senhor Já a dupla aí Está no jeito ou já está se ajeitando? Está se ajeitando, né? Cadê o... Vamos lá Antes do Jeft cantar Convidar aqui o irmão aqui Pastor Ricardo Faz uma leitura de dízimos e ofertas, irmão Pastor E o irmão Jeft vai estar louvando o Senhor, é isso? Ou as duplas já? Isso, vamos ouvir o Jeft Depois a dupla vai louvar, tá bom? Vamos ouvir o Jeft cantando pra oferta Vamos lá, pastor Ricardo E depois a dupla Vai ter oportunidade pra louvar dois hinos, tá? Em nome de Jesus Pastor Ricardo Fazendo a leitura A paz do Senhor É, Malaquias 3.10 Como todos conhecemos Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E depois fazei prova de mim Diz o Senhor dos exércitos Se eu não vos abrir janelas do céu E não derramar sobre vós Uma benção tal Que dela vos advenha maior abastança E por causa de vós Repreenderei O devorador Para que não vos consuma O fruto da terra E a vinde no campo E não vos será estéreo Diz o Senhor dos exércitos Amém? Vamos orar então Pela oferta E o dízimo desta noite Senhor Deus Em nome do teu filho Jesus Cristo Colocamos agora a tua palavra Perante a tua igreja E agradecemos pelo privilégio De todos aqueles que podem dizimar E ofertar na tua casa E aqueles que não podem Eu sei pai Que o Senhor está entrando com providência Neste novo ano que se inicia Para que possa meu Deus Trazer pai querido Cada vez mais na tua casa Para que todos tenham Pai querido Abastança de mantimento Em seus celeiros Como diz a tua palavra É o que nós te pedimos E também já te agradecemos Em nome do teu filho Jesus Amém Amém Eu sou da mãe da igreja Com o pai do Senhor Amém Amém Quero dizer que estamos muito felizes Estar aqui na casa do Senhor Neste primeiro culto do ano Louvando a Ele Bendizendo o teu santo nome Às vezes O ano passado A gente acompanhando Nas redes sociais E nos meios de comunicação Não foi um ano Tanto assim Bom para muitas pessoas E às vezes você Entrou ao templo Nesta noite Com esse pensamento Mas Senhor Mais um ano Você passou E aquela promessa E o meu milagre A minha cura Eu quero dizer para você Nesta noite Que ainda acima de todas as circunstâncias Deus é Deus Amém Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele veio Sim Eu amei Somente Dele Mais ninguém Adeus Seja o Louvor Se Deus Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta Abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença Vier Ele é Deus Se curado Eu for Ele é Deus Se tudo Se tudo der Certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele veio Sim Eu amei Somente Dele Mais ninguém Adeus Seja o Louvor Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta Abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença Vier Ele é Deus Se curado Eu for Ele é Deus Se tudo Der certo Ele é Deus Mas se não Der Continua Sendo Deus Não adoro Pelo que Ele Faz Eu adoro Pelo que Ele É Haja o que Houver Sempre Ser a Deus Não adoro Pelo que Ele Faz Eu adoro Pelo que Ele É Haja o que Houver Sempre Ser a Deus Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta Abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua Sendo Deus Se a doença Vier Ele é Deus Segurado Eu for Ele é Deus Se tudo Se tudo Der certo Ele é Deus Mas se não Der Continua Sendo Deus Acima de tudo Acima de todos Ele é Independente do que Ele faça ou não na sua vida Ele é Deus Deus É Deus Amém? Agradeço a oportunidade de nome de Jesus Glória Aleluia Jesus Amém Amém Glória a Deus Então nós vamos ouvir Então agora José Neto E Daniel Ô glória Amém Amém José Neto E Daniel Coisinho Fica à vontade Tá bom? Deixa Deus usar vocês Salve a igreja Com a paz do Senhor Amém Salve a igreja Com a paz do Senhor Amém É um prazer estar aqui com os irmãos novamente Para louvar o nome do Senhor Jesus A vida é um privilégio Que Deus o seu te presente A vida não é brinquedo Não se faça de inocente Cada passo dessa vida Deus gravou na sua mente Cada ato nesse mundo Ele vai cobrar da gente Ai, ai Não seja inconsequente Tem irmão que não vigia Vive todo desplicente Não é pau e não é pedra Não é frio e não é quente Só lembra que existe Deus Na hora que está doente Quando é pra falar a verdade Não tem jeito Ele mente Ai, ai Deus me livre dessa gente Quem quer agradar a Deus Seja honesto e temente Seja homem de palavra Verdadeiro e dirigente O homem que teme a Deus Só planta boa semente Não tem medo da verdade A sua vida é transparente Ai, ai Ele é obediente Quem quiser vencer na vida Para a voz de Deus atende Não seja despercebido É preciso ser prudente Na estrada dessa vida Ser firme constantemente Jesus Cristo vai contigo E te faz ser um valente Ai, ai Não desistava em frente Um dia tudo se acaba E não vai ser diferente Mas quem se entregou a Deus Vai viver eternamente Na nova Jerusalém De brilho resplandecente Quem vencer a provação Vai viver ali contente Ai, ai Quero ser este valente Quero ser este valente Aleluia! 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 Aleluia Jesus! Mais uma vez a solidão bateu a porta Me encontrou sem lágrimas Pra derramar O sol se pôs e a escuridão Chegou agora Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito E faz meu corpo inteiro se arrepiar Eu tenho que tomar uma atitude agora Porque o tempo passa e não vai esperar Vai com o vento agora Essa minha frustração Da minha vitória eu não abro mão Com dificuldades eu cheguei aqui No meio do caminho não vou desistir E pode vir as ondas que por cima vou passar Com Jesus no barco vou atravessar Não estou sozinho aqui neste deserto Sei que a vitória ele vai mandar Iê, 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 iê Chove, chove, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Chove, chove, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Mais uma vez a solidão bateu a porta Me encontrou sem lágrimas pra derramar O sol se pôs e a escuridão chegou agora Será que o meu barco vai naufragar O desespero bate forte no meu peito E faz meu corpo inteiro se arrepiar Eu tenho que tomar uma atitude agora Porque o tempo passa e não vai esperar Vai com o vento agora essa minha frustração Da minha vitória eu não abro mão Com dificuldades eu cheguei aqui No meio do caminho não vou desistir E pode vir as ondas que por cima vou passar Com Jesus no barco vou atravessar Não estou sozinho aqui neste deserto Sei que a vitória ele vai mandar Sobe, sobe, chuva, chuva de poder Sobe, sobe, chuva, chuva de poder Sobe, sobe, chuva, chuva de poder Glória a Deus, agradeço a oportunidade Glória a Jesus, aleluia Deus é na vida deles, irmão Deus é bom, né? O nome deles, José Neto e Daniel É um volume dois já Tem um trabalho dos irmãos aqui, quanto que é, irmão? Dez reais? Só isso? Só dez reais, irmão Tem playback? Se alguém se aventurar, irmão, está aqui José Neto e Daniel, dez reais Depois, irmão, tem trabalho ali O material dos meninos vão estar ali na frente Vamos ver se a gente ouve eles depois Ouvimos eles depois, né? Vamos ouvir a palavra de Deus? Pastor Davi vai estar ministrando a palavra do Senhor Glória a Deus Saúdo a todos com a paz do Senhor Meus irmãos Da mesma forma como Os irmãos aqui desejaram a todos um feliz ano novo Eu não posso ser diferente O meu desejo é que o Senhor Jesus Abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs Este novo ano Que se aproxima Ou seja, que já iniciamos Hoje é o nosso primeiro culto, né? Já em 2017 Um feliz ano novo A todos os irmãos Que Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos Amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada, irmãos? Aqui Algumas recomendações Na epístola de Paulo aos filipenses Abra sua Bíblia Na epístola de Paulo aos filipenses No capítulo de número 2 Nós vamos ler Até o versículo 11 Filipenses capítulo 2 E o versículo Aliás, a partir do versículo 1º até O 11 Que diz assim Portanto Se há Algum conforto em Cristo Se há alguma consolação de amor Se há alguma comunhão no Espírito Se há algum entranháveis afeto e compaixões Completai o meu gozo Para que sintais o mesmo Tendo o mesmo amor O mesmo ânimo Sentindo uma mesma coisa Nada façais por contenda Ou por vanglória Mas por humildade Cada um Considere os outros Superiores a si mesmo Não atente cada um Para o que é propriamente seu Mas cada qual Também para o que é dos outros De sorte Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve Em Cristo Jesus Que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte E morte de cruz Pelo que Deus o exaltou soberanamente E lhe deu um nome Que é sobre todo nome Para que ao nome de Jesus Cristo Se dobre todos os joelhos Dos que estão nos céus Na terra E debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória Para a glória De Deus Pai Queridos Nós estamos Adentrando Em um novo ano Estamos apenas Nas primeiras horas E o que eu entendo Aqui irmãos Nesta palavra Que nós lemos Note Que desde Do início Do culto Deus Está Abrindo Uma porta De milagres Para esta igreja A começar No livro De Deuteronômios Quando Nós ouvimos Aqui a leitura Pelo irmão Rony Que fez No início Aqui Portanto Se ouvires Escute E guardares Os mandamentos Do Senhor Teu Deus Que hoje Te ordeno Começa-se Bendito Serás Aleluia Eu quero dizer E dar uma notícia Para esta igreja Que nós Não precisamos De equilíbrio Econômico Seja ele Mundial Ou Nacional Para que Sejamos Abençoados Nós Não precisamos Que o doutor Michel Temer Promova E faça Alguns Programas Para que A economia Brasileira Venha Realmente Ser Equilibrada Para nós Termos a vitória Nós não Precisamos Nós não Precisamos Que o dólar Abaixem Nós não Precisamos Que o euro Também se Abaixem Nós não Necessitamos Nem Da cúpula Da nossa Presidência Nem do mundo Nem dos Estados Unidos Nós temos Uma Carta De Deus Na nossa Mão E a Recomendação É esta Se Ouvires A voz Do Senhor Teu Deus Bendito Serás Na crise Quantos Podem levantar A mão Assim Eu recebo No nome De Jesus Bendito Serás E eu quero Dizer Mais uma Coisa Que é Na crise É No momento Difícil Que Deus Se manifesta Como Deus Porque imagine Vamos fazer um raciocínio Se o doutor Michel Temer Ajeitar as coisas Lá Montoninho E as coisas Andarem Não foi Deus Foi o Temer Se Um homem Surgissem No mundo E é o que já está acontecendo Os rumores já estão Realmente Esse homem Vai chegar Mas se alguém Na economia mundial Desse o jeito Na situação E arrumassem As coisas Eu pergunto pra você Você glorificaria Deus Ou você diria Aquele cara É o cara E Deus está lá No seu Mais alto E sublime Trono Esperando O louvor Vivo Desta igreja Que clama Na crise Que clama Na bonância Que clama Na enfermidade Que clama Em qualquer situação Nós levantamos Nós levantamos A nossa voz E oraremos Ao Deus Dos céus Tem gente Tem gente aqui Tem gente aqui Que o médico Deu Alguns minutos De vida E o médico Ficou enganado Aleluia O médico Desenganou Mas depois O próprio médico Ficou enganado Porque ele não Porque ele não entendeu Porque aquela pessoa Que havia recebido Um diagnóstico De morte De fim De fim De vida O Senhor Entrou em ação Lá em cima E te deu a vida De novo Aleluia Então irmãos Sabe o que eu entendo Aqui esta noite Nesta leitura Que nós fizemos São algumas Recomendações Do apóstolo Que podemos conectar Com o que foi lido Aqui em Deuteronômios Sabe o que eu vejo aqui? Dois mil E dezessete O que eu tenho aqui Nas minhas mãos É que irmão Um Papel em Branco Deus Coloca Na minha E na tua mão Hoje Domingo Dia primeiro De dois mil E dezessete Primeiro de janeiro Uma folha em branco Na tua mão Está aí A caneta é sua Não é Deus Que vai escrever É você Sabe aquela história Que um aluno Uma vez Conta-se uma história Que um aluno Numa prova Pastor Jorge Ele foi infeliz Ele foi infeliz Ele não estudou E ele não conseguiu Acertar Nenhuma questão Passou-se a prova O resultado dele Foi zero Aí ele levantou-se E pediu Clemência Chegou ao professor E disse Me perdoa Eu fui péssimo Mas eu queria Uma segunda chance Você poderia Fazer isso pra mim Me dá uma folha Em branco Me dá uma Uma segunda chance Me dá uma outra Prova Eu vou te provar Que eu não sou Isso aqui O professor Olhou para o aluno E disse Olha rapaz Você me comoveu Eu vou te dar Uma outra prova Mas olhe lá Você vai com zero Se você não acertar Você sabe qual que foi A nota? Nota 10 Porque a partir Daquela segunda chance Que o professor Deu a folha Novamente em branco Pra ele Ele foi buscar Aquilo que ele Precisava Ter feito Na primeira prova Aleluia E o Senhor Jesus Naquilo que você Não fez Em 2016 Passou Você recebe Hoje uma folha Em branco E o Senhor Te diz Se ouvires A minha voz Urabaxandarabacai Se guardares Os meus mandamentos Você vai ser bendito Em Campo Grande Você vai ser bendito Em Camapuã Você vai ser bendito Em São Paulo Você vai ser bendito Aonde você chegar Lá na fazenda Você vai ser bendito Bendito serás Ao entrares E bendito serás Ao saíres Quantos querem receber Uma bênção Neste novo ano Aleluia E o apóstolo Paulo Para incrementar Esse negócio Ele começa Dizendo Portanto Se há algum Conforto Em Cristo Se há alguma Consolação De amor Se há alguma Comunhão No Espírito Se há alguns Entranháveis Afetos E compaixões Completai o meu gozo Para que sintais O mesmo Tendo o mesmo Amor O mesmo Ânimo Sentindo Sentindo uma Mesma Coisa A bênção Do Senhor Em guardarmos Os mandamentos Do Senhor Está agora Nesta epístola De Paulo Nos trazendo A doutrina Da unidade Oh Aleluia Um dos primeiros Passos Para que Fortaleçamos Em unidade Todos Sentindo Uma Mesma Coisa Tendo Um Mesmo Ânimo Quantos Estavam aqui Sexta-feira Irmão Quantos Estavam Na sexta-feira Aqui Eu estava Muitos Aqui Não estavam Mas o que Deus usou Como já disse Aqui o Morrone No início O que Deus usou Nosso pastor Aqui Foi coisa Tremenda Aleluia Você já ouviu Aquela Retrospectiva Que a televisão Faz Retrospectiva O nome Eles começam Desde o começo Do dia Primeiro Do ano As primeiras Notícias E vai Meu Deus Tem Retrospectiva Que há mais Choro Que há mais Sangue Que há mais Morte Mais violência Do que outra Notícia Tem retrospectiva Que você Não tem Prazer em Vê-la E principalmente Eu não vou Aqui Não queria Generalizar Mas hoje Mas hoje De todo Aquele time Que estava lá Meu Deus Você tem Prazer De ver Aquela Retrospectiva Do 2016 Aí Deus Deus usando Pastor Elias Ontem Ele diz Você já fez A tua Retrospectiva Eu já fiz Eu já fiz a minha Retrospectiva Lembra 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 de janeiro De 2016 Fevereiro Março Abril E por aí vai Até dezembro O que nós O que nós fizemos Para o Senhor O que deveríamos Ter feito Aonde erramos Se pudéssemos Se pudéssemos Gravar Cada dia Do ano Para a gente Fazer uma Uma retrospectiva Real Porque Quando você vai fazer Com a sua própria mente Às vezes Muitas coisas Você nem se lembra mais Ou talvez Aquilo que era Para se lembrar Para ser corrigido A gente não consegue lembrar E nesse novo ano A gente começa Tudo de novo E de repente Repetindo os mesmos erros Repetindo as mesmas coisas Quando o pastor Disse aqui Ontem Me passou Como se fosse Um vídeo Na minha mente Quando o pastor Disse aqui Na sexta-feira Ele disse Se o Senhor Jesus Viesse E sentasse Na sua frente Se ele chegasse Assim para você E sentasse O que ele diria Para você Parabéns Por este ano Que se passou Você foi nota 10 Hein? Jesus Eu posso dizer isso Eu posso chegar Para qualquer um dos irmãos E se olha Irmão Nota 10 Para você 2016 Foi show Mas eu queria Que você pensasse Se o Senhor Jesus Viesse aqui Você como cristão O que ele diria Para você Mas ele não precisa Vir aqui Ele não precisa Vir Materializar-se E dizer Eu sou Jesus Aqui os sinais Dos escravos Aqui o sinal Da coroa de espina Na minha cabeça Sou eu Jesus Que morri por você Ele não precisa vir Ele deixou uma carta aqui Aleluia A presença dele Está aqui Quando você Abre isso aqui É ele que está Falando com você E ele hoje Neste primeiro dia Ele começa o culto Dizendo Se guardares Os meus Mandamentos Se ouvires A minha voz E deres ouvido E fizer E trabalhar Em outras palavras Eu estou fazendo Colocando aqui As minhas palavras Mas é para se entender Se você for lá Em Deuteronomos Você vai Ver Que o Senhor Está recomendando E ele diz As palavras Que hoje Te ordeno Por isso Que o escritor Dos hebreus Diz Que a palavra De Deus É viva E eficaz Porque quando você Abre ela Mesmo sendo No mais antigo livro Ou no mais antigo episódio Você ouve O próprio Deus Falando com palavras Atuais Como se realmente Eles estivessem Na sua frente Eu sempre conto Isso aqui Para os irmãos Pastor Ildefonso Hoje já De saudosa memória Você chegava Para ele E dizia Para o Senhor Pastor Ele dizia Para o Senhor Meu filho Aí você perguntava Ele Está tudo bem Pastor Ele disse Eu não estou melhor Porque eu não quero Ele falava Com sinceridade Você dava risada Assim para ele Pensando que ele Estava brincando Não estou melhor Porque eu não quero Aí ficava Aquela indagação Na mente Mas como Aí ele respondia Ele mesmo Via Que você estava Assim Querendo uma resposta Ele dizia Se eu estivesse Orando Eu estava Melhor Do que estou Aleluia Infelizmente Irmãos Nós esquecemos Muito fácil Das coisas Quando Deus Fala Você quer ver Uma coisa Quantos aqui Tem promessa De Deus Na vida Quantos aqui Deus falou Com você Já Por profecia Por vasos De Deus Deus já Falou comigo Várias vezes Você lembra O que ele Falou Para você Deus nunca Fala Para alguém Simplesmente Só batendo Nas costas Preste atenção Nisso Oh Meu servo Você achou Eu nunca Vi Deus Falar assim Sempre Quando Deus Fala Deus Sempre Está Pedindo Algo Deus Sempre Está Cobrando Alguma Coisa Tenho Isso 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 Para você Mas você Precisa Fazer Isso E Isso E Isso Você se Lembra Todos Aqui Lembra Que Deus Falou Mas o Que Deus Falou Já Não se Lembra Muito Mais Você Lembra O que Deus Cobrou De você Quem Aqui Já Ouviu Aquela Profecia Assim Quero Te Levar Para os Quatro Cantos Desta Terra Quero Te Usar Deus Já Falou Comigo Sobre Isso Quem Aqui Já Deus Já Falou Com Você Eu Quero Te Usar Como Profeta Nesta Terra Mas Você Sabe Aí O camarada Começa Aí Diz que Entra Um tal Do reteté Porque Diz que O reteté Agora É do Capeta Graças A Deus Sai Fora Com O reteté Mas Quando Deus Começa A Falar O camarada Já Falou Opa Deus Está Olhando Deus Está Estou Abafando Aí De repente O Profeta Sai Aí O camarada Já Sai No meio Dos crentes Pai do Senhor Você Sabe Que Deus Falou Comigo Ah Pai do Senhor Pai do Senhor Mas Nada De passagem Aérea Nada De profeta Nada De fazer Nada Do que Deus Falou Aí O ano Que Vem Deus Usa Outro Vaso Serva Minha Servo Meu Quero Te Usar Grandemente Você Sabe O que Deus Está Falando Filho Tira O pé Do chão Já Era Para Você Estar Fazendo A Minha Obra E Você Ainda Está Sentado Nestas Cadeiras É Bom Ouvir Quantos Acha Gostoso Deus Falar Com Você Quantos Acha Bom Deus Falar Mas Que Tal Será Que Deus Está Contente Em Falar 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 E Repetir Falar Tem Pessoas Que Nem Se Esforça Nem Para Receber Nem O Batismo Com o Espírito Santo Depois Que Deus Falou Com Ele E Não Deus Falou Vai Deus Se Vira Deus Vai Ter Que Se Virar Com Ele Falou Que Eu Vou Andar Para os Estados Unidos Europa Deus Falou Eu Vou Você Sabe Quando Que Você Vai Nunca Vai Chegar Vinda De Jesus Jesus Vai Olhar Para Você E Vai Dizer Queria Tanto Ter Te Usado Nesta Terra E Você Nunca Me Deu Ouvidos Não Senhor Eu Entrei No Manto Eu Fiz Aviãozinho Quando Eu Ouvi Aí O Senhor Vai Dizer Para Você Só Ficou No Aviãozinho Segunda Feira Você Já Tinha Esquecido Tudo Ah Que Dia Que Foi Foi Na Tarde Da Benção Deus Falou Comigo Terça Feira Quarta Feira É Outra História Aí Terça Que Vem De Novo Vamos Ver Se Deus Vai Falar Comigo Hoje Deus Tem Que Falar Comigo De Novo E Deus Fica Olhando Para Você Tem Hora Que Deus Se Cala Né Peraí Eu Vou Falar E Você Vai Ficar Só Ouvindo Aí Você Vai Fazer Aviãozinho Você Vai Rodopiar Vai Ficar No Nã E Só Nisso Preste Preste Atenção Que O milagre De Deus A Benção De Deus Na Nossa Vida Para Acontecer O que Deus Quer Fazer Através De Nós Ou Por Nós Em Muitos Lugares Depende De Nós Mesmo Deus Deus Falou Com Jonas Levanta E Vai A Cidade De Nínive E Prega Contra Aquela Cidade E Você Vai Dizer Para Aquela Cidade Que Em 40 Dias Eu Vou Destruir Aquela Cidade E Deu Todas Coordenadas E Ficou Lá Do Trono Da Sua Majestade Olhando Para Jonas Deus Falou Vai Eu Quero Te Usar Lá O Que Jonas Fez Nínive Era Para Cá Jonas Como Se Ele Estivesse Escondendo A Bíblia Diz Que Ele Desceu Para Jope E Pegou Uma Embarcação Que Estava Indo Para Onde Tarsis Aí Jonas Fez Uma Viagem Maravilhosa Jonas Foi No Manto Para Tarsis No Manto Glória A Deus Aí Comprou Uma Fazenda Lá Em Tarsis Foi Criagado Foi Viver Em Paz Aonde Deus Encontrou Com Jonas Em Alto Mar O Navio Tinha Andado Três Dias E Três Noites Rumo A Tarsis E Só Então Um Forte Vento Começa Eu Conto Esta História Aqui Para Você Para Você Raciocinar Onde Você Está Deus Quer Abrir Os Nossos Olhos Hoje Porque Hoje Ele Está Nos Dando Uma Folha Em Branco 2017 Primeiro Dia Deus Está Nos Dando Uma Folha Em Branco Hoje O Mar É Açoitado O Navio A Embarcação Vai De Um Lado Para Outro E O povo Começa Lançando Alimentos Bagagens Prejuízos Começam A Acontecer Vamos Aliviar Esta Embarcação Porque Senão Nós Vamos Afundar Até Que Alguém Desce No Porão E Olha Onde Que Ele Estava Vou Ficar Escondidinho Aqui Ninguém Vai Me Ver Eu Em Nínive Estou Fora Nínive É Uma Cidade Dura Segundo A História Diz Que Os Reis Que Dominavam A Região Lá Matavam As Pessoas Sem A Menor Pena O Povo De Nínive Era Um Povo Duro As Administrações Ele Disse Meu Deus Eu Vou Para Lá Mas Rapaz Eu Sou Primeiro Que Vou Virar Bucha De Canhão Lá Sabe Irmã Mas Quando Deus Fala Deus Garante A Tua Proteção Quando Deus Fala Você Só Pode Fazer Uma Coisa Crer E Obedecer Só Isso E o Vento Sopra Presta Atenção Quando Não Tem Mais Jeito Que Eles Descem Ao Porão E Olha Para Aquele Homem E Faz Aquelas Perguntinhas Básicas Para Ele De Onde Vens Para Onde Vais De Que Povo És Tu Que Ocupação É Tua O Que Você Faz Na Vida Você Sabe Quem Estava Falando Ali Era O Próprio Deus Quando Você Acha Que Deus Não Te Vê De Alguma Forma Alguém Vai Chegar Até Você E Vai Perguntar Alguma Coisa Você Faz Por Que Está Acontecendo Isso Com Você Está Acontecendo Você Não É Crente Por Que Mas Irmão Tem Gente Que Bate Muito Em Jonas Né Mas Quando Eu Chegar No Cé Eu quero Dar Um Abraço E Um Cheiro Em Jonas Crente Igual Jonas Acho que Não Teve Ninguém Na Vida Na História Jonas Era um Cabra Crente Ah Mas Mas Não Era rebelde Não Ele Só Desobedeceu Aquele Momento Só Que Quando Ele Viu A Situação Daquele Jeito Como Cristão Ele Diz Eu sou Crente Da Assembleia De Deus Opa Eu Assumo Quem Eu sou Eu sou Servo Do Deus Altíssimo E Ele Já Começou Pregando O Deus Que Fez O Céu A Terra E O Mar Isso Aqui Que Está Balançando Tudo Foi Ele Que Fez Eu Creio Nesse Deus E Aí Jonas Como Um Bom Cristão Ele Disse E Eu Estou Fugindo Da Presença De Deus Por Isso É Que Veio Esse Mal Sobre Nós Jonas Entendeu A Situação Ele Falou Deus Me Encontrou Aqui Só Que Estava Longe Da Terra Meu Ele Diz Deus Me Achou Agora Estou Lascado Igual Chefe Estou Lascadinho Deus Me Encontrou E Ele Já Contou Tudo Já Deu A Interpretação Já Falou O que Acontecia E Ele Disse Aí O Pessoal E Agora O que Nós Vamos Fazer Me Lancem no Mar Você Tinha coragem Como crente Fazer isso Tinha coragem Eu Não Meu filho Se vira Nós Vamos Nem que seja Abraçado Com uma tabuinha Dessa Vocês Me Aguentam Aqui Agora Nós Vamos Para o Fundo Do Mar Se Eu Morrer Vai Todo Mundo Comigo Jonas Diz Me Lancem No Mar E Vai Ficar Tudo Certo Por 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 Jonas Não Pulou Sozinho Sabe Por Que Ele Não Pulou Aí Eu Pensando Lendo Meditando Eu Pensei Se Ele Pula Era Suicídio Então Ele Ia Para o Inferno Então Ele Falou Vocês Limpem O Navio Eu Sou Uma Sujeira Pode Me Jogar Eu Sou Lixo Desse Navio Você Não Precisava Ter Jogado Outra Coisa Fora É Eu O Problema Quando eu Chegar Lá No Céu Quero Dar Um Abraço Nesse Camarada Vou Dizer Tu Fui Homem Só Que No Pensamento De Jonas Ele Dizia Isso Aqui É O Meu Fim Então Imagine Jogar Uma Pessoa Em alto Mar Sem Um Colete Salva Vida E Mesmo Que Fosse Diz Que As Águas Do Mar É Muito Gelada Então Não Aguentaria De Todo jeito Ele Morreria E Os Tubarões Enfim Eles Me Lancem No Mar Irmão Que Atitude É Essa Aí Diz Que Lançaram Sorte Ainda Para Vamos Ver Se É Isso Mesmo Mas Ele Falou Anda Logo Vocês Vão Morrer Eu Já Estou No Fim Mas Vocês Também Vão Morrer Joga Me No Mar Vocês Vão Ver O Que Vai Acontecer Jogaram E a Bíblia Diz Que O Mar Se Acalmou Realmente Era Ele O Problema Desobediente Desobediência Traz Consequência Não Pense Você Que Quando Deus Fala Com Você Chamando Para Uma Grande Obra E Você Fica Quietinho Como Você Está Você Está Dez Para Deus Que Não Está Começa A Fazer Um Exame Agora E Dizer Senhor Se Era Para Me Começar No Ano Passado Já Passou O Ano Agora Já Estou No Outro Ano Eu Tenho Que Fazer Alguma Coisa Dá Um jeito Meu Tira O Pé Do Chão Deus Quer Relatório Seu Aí O Que Que Acontece Vem Um Grande Peixe E Deus Fala Pega Esse Esse Coitadinho Aí Volta Com ele Para Trás O Peixe Pegou Jonas E andou De volta Três Dias E Três Noites E Deus Fez Acontecer Algo Sabe Aquela Aquela Congestão Aquela Indigestão Que Não Aquele Negócio Que O peixe Engoliu Falou Ih Rapaz O negócio Tá Ruim Aqui Na minha Barriga O negócio Tá Eu comi Um trem Que Fez Mal E o Peixe Rapaz Eu vou Voltar Né E ó Navegou De volta Quem Quem quer andar De peixe Aqui Levanta a mão Ninguém Então Começa a obedecer Hoje A voz De Deus Começa a obedecer Que é melhor É melhor Obedecer E Jonas E o peixe Volta De novo E aí Dá aquele Náusea No peixe O peixe Falou Ih rapaz Essa comida Tava ruim Jogou lá o cabo Ele sai De volta Aí ele começa A dizer Meu Deus Do ventre Do inferno Eu clamei O Senhor E ele me ouviu Aleluia E aí A segunda A segunda vez Folha em branco Lembra Da segunda chance Uma folha em branco Na mão de Jonas Vai A cidade De É pra lá Que eu te mandei E prega Contra aquela cidade E fala Isso E Deus Repete Tudo Pacientemente Oh irmão Você sabe O que eu vou dizer Aqui pra você O que o Espírito Santo Me revela Aqui Deus tem Tanta paciência Com a gente Que as vezes A enfermidade Vem O problema Vem E aí Deus Tem aquela calma De falar De novo Com a gente Porque ele Nos ama Apesar De algumas falhas E desobediência Nossa Ele nos ama Somos filhos Dele Quantos aqui São filhos De Deus Aqui? Deixa eu ver Você está recebendo Hoje Uma folha Em branco Aleluia Vai A cidade De Nínive Vai É lá Que eu quero Usar você Irmão E nem Jonas Sabia O que realmente Aconteceria Tanto foi Que ele foi Bom Então agora eu vou Então e como homem Todo bom crente Vai E faz a obra do Senhor E fica esperando O resultado Então Deus Falou comigo Que vai fazer isso Isso E vai acontecer Isso Então vai acontecer Mas só que Jonas Não entendeu O trabalhar De Deus Porque enquanto Ele falava Ele não percebeu Que algo Foi trabalhando No interior Dos ninivitas E o rei Segundo a história Conclama um jejum E disse Vamos Nos converter É melhor Para a gente Porque esse camarada Quando ele passa Perto da gente Arrepia dos pés A cabeça Então tem alguma Coisa aí Vamos nos converter Vamos apartar Disso Vamos acabar Com isso Vamos fazer Irmão Uma cidade Pagã Você sabe o que é pagã? Que não conhecia Deus Mas quando o servo De Deus Chega Aonde Deus Não está totalmente Aí você será O agente de Deus Para tornar Deus conhecido Seja na tua família Seja no teu bairro Seja na tua cidade Seja onde for Você é o agente de Deus Para tornar Deus Conhecido Daquele povo Embora não conhecendo o povo Sentiu alguma coisa estranha E o rei Coitado dos animais Até os cavalinhos Ficou sem comida Até as vaquinhas Ficou sem comida E sem água Diz que jejuaram Todo mundo Não dá comida Para ninguém Vamos ficar em jejum Porque está vindo Um negócio aí Esse camarada Está certinho Ó Se esse Deus existe Ele está irado Com a gente Então vamos mudar E houve A Bíblia diz Que houve uma Conversão Em massa E Deus Retirou O castigo De Nínive Você sabe Muitas vezes A gente sofre Porque Deus Quer salvar Alguém E a gente Fica parado A gente Fica redendo A gente Fica segurando Aquilo que Deus Quer fazer Ô meu irmão Ô minha irmã Se Deus Falou com você Vai fazer A partir de amanhã Em nome de Jesus Vai 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 fazer Mas pastor Como é que eu faço Deus falou Que vai me usar Lá no Japão Então vai Para teu quarto Vai orar Vai ler Bíblia Vai consagrar E vai dizer Senhor Eis-me aqui O dia que o Senhor Quiser me mandar Eu irei Eu estou pronto Eu quero ir É isto que Deus quer É isto que Deus quer Para encerrar aqui Eu vi uma irmã Ministrando E contando uma experiência Que Deus fez com ela Eu achei lindo Ela aqui no Rio de Janeiro Dirigindo uma igreja Foi a primeira irmã Que começou dirigindo igreja Rio de Janeiro E Deus falou com ela Te levarei A um lugar Bem distante Porque tem alguém lá Precisando de mim E eu vou te levar lá Para você Falar Para aquela pessoa E ela Entrou Em oração Observando aquilo Que Deus tinha falado E dizendo Senhor Como eu irei Não tenho dinheiro Aí começou Ela passou a estudar A pesquisar O povo Daquele lugar Onde o Senhor Tinha falado Era lugar frio Meu Deus Não tem nem roupa Nem roupa adequada Para ir para aquele lugar Mas Ela disse Senhor Eis-me aqui Faça segundo A tua vontade Na minha vida E ela disse O Senhor sabe Que eu não tenho Nada E o Senhor Usou alguém Diz para ela Providenciarei tudo Você vai Vou O que Deus quer É a tua O teu A tua confirmação Vou Se o Senhor Quer que eu vá Eu vou Aí um dia Lá Começou Vindo Os recursos E aí Uma pessoa Já se levantou E disse Irmã A tua passagem De ida e de volta É por minha conta Eu vou pagar Ela Bom Passagem Eu já tenho Aí um dia A filha dela Em Portugal Ligou para ela E disse Mãe Eu estou sabendo Que a senhora Vai fazer uma viagem Pois é Minha filha É Deus tem falado Mas eu não sei Mãe Lá para aquela região É muito frio Estou mandando Uma roupa Uma mala de roupas Daquele lugar Lá para a senhora A senhora Vai ter que vestir Diferente Estou mandando Uma mala De roupa Para a senhora Lá de Portugal Aí veio de Portugal Aí Veio outro Levantou Diz Olha A senhora Vai ter que comer Na estrada Assim Assim A tua despesa De viagem Eu estou E aí No fim Ela disse Que dentro De poucos dias Ela estava Entrando no avião E se dirigindo Para aquele lugar E quando ela Chegou lá Que ela foi Na igreja No local Onde todos Se reuniam Não era uma igreja Porque era Lugar difícil Lugar Onde o islamismo Imperava Dominava E aí Ela tinha que falar Ela falava o português Aí uma outra pessoa Traduzia para um outro E o outro traduzia Para a linguagem Do local Segundo ela Era o tal Do Tagalô Não sei se alguém Ouviu já falar Nessa língua aí É uma língua mesmo Língua estranha mesmo Tagalô Não era Ela disse Meu Deus do céu Eu falo mal o português E ela começou A ministrar a palavra E ela falava Uma palavra O outro falava O outro falava E o outro falava Ai Jesus Ela falava de novo Aí Um Dois Três Para o povo entender O que ela estava falando E ela começou A ficar incomodada Com aquilo Ela disse Deus tem misericórdia E num certo Momento Da mensagem Para frente Os intérpretes Olharam Para o outro E ficaram Sem entender E Deus começou A dar uma língua Para aquela irmã Você sabe o que Deus deu para ela? Ela falou No Tagalô Na língua local E você sabe O que estava acontecendo? Tinha uma mulher Naquela Naquela reunião Naquele dia Naquele momento Que foi para aquela igreja Dizendo Se o Senhor Falar comigo Hoje Que Jesus Realmente é o Messias E é o Salvador Eu preciso Que o Senhor Use Alguém Ou alguma coisa Para falar comigo Eu deixo o Islã Aí aquela mulher Perguntava Para Deus Dizia É ela Ou é o Senhor? Aí Deus Toma A boca Da irmã Em Tagalô E diz Diz o Senhor Para ti Mulher Eu sou Jesus O Senhor E falou Realmente Aquilo que Aquela mulher Queria ouvir Deus Deus tirou Do Rio De Janeiro Mandou Para outro Canto Uma irmã Para dizer Para uma Pessoa Que Jesus Cristo É o Senhor É o que eu estou Dizendo aqui Às vezes Quando Deus Fala com a gente Você nem Imagina Aí você Começa A fazer As contas Não Isso aí É a conversa Né Conversa Esse Profeta Meu Deus Do céu E não é Meu amado Quando Deus Diz Preciso De você Eis que Eu te Usarei Eis que Eu farei Uma Grande Obra Às vezes Você tem Que ganhar Uma pessoa Só E aquela Pessoa Trará Uma Família Ou Talvez Trará Uma Cidade Aleluia Que o Senhor Jesus Te abençoe Estamos falando Aqui A palavra Do Senhor O apóstolo Paulo Diz De sorte Que haja Em vós O mesmo Sentimento Que houve Também Em Cristo Jesus Que sendo Deus Não teve Por usurpação Ser igual A Deus Mas aniquilou-se A si mesmo Tomando A forma De Servo Fazendo-se Semelhante Aos Homens Sendo Obediente Até A Morte E morte De Ou seja Paulo Dá Uma Lista De Como É Que devemos Entrar Para Recebermos A benção De Deus Independente De crise Ou não Crise Independente De situação Financeira Independente De qualquer Coisa Você quer ser Abençoado Quantos Querem ser Abençoado Aqui em 2017 Eu quero ser Abençoado O caminho É este O caminho É este Olha para o teu Irmão Olha para a tua Irmã Considere ele Superior a você É difícil Ah pastor Aí não Pois Pois é aí Que está a tua Benção Considere o outro Superior a si mesmo Não atente Cada um Para o que é Propriamente seu Ah não Mas eu quero Nesse ano A minha Benção Não quero a Benção do Juarez Benção do Juarez E aí A benção do Juarez É a minha Benção Ou não Sim ou não Hã Hã Vixe Tem sim Não no meio Aí É É a minha Benção A benção Dele É a minha Benção Porque assim Como eu quero A benção Dele Ele quer a Minha A Bíblia diz Orai Uns pelos Aí eu oro Só para mim Está certo É crente Jonas Deus diz Vai para Nínive Seu vô É para Tarsis Deus fala Ora Ora para o teu Irmão Eu quero a minha Benção Eu vou orar Pela minha Aí Deus fala Então fica orando Pela sua Querido É assim Cada um Atente para o que é do outro Mas é Mas é É real Isso A medida que eu Atento para o que é Desse aqui Ele vai atentar Para o que é meu A medida que eu vou orar Por ele Jesus abençoa o meu irmão Ele vai orar por mim Abençoa o meu irmão Querido A benção é para mim É para você É para ele A benção sua É a minha Ah mas se o irmão Ganhar a casa É ele que ganhou Não senhor Eu também ganhei Porque eu orei por ele E Jesus me ouviu Ele vai orar E Deus vai ouvir ele E Deus vai me dar a minha Você não vai ficar de fora Se você desejar a benção Do teu irmão Você não vai ficar de fora Da mesma forma Como você vai desejar Do teu irmão Ele vai desejar a tua Se é que a palavra de Deus Vai habitar em nós É assim Que funciona A Bíblia diz Preste atenção Jó Estava Numa situação difícil Sim ou não Jó estava Aí A Bíblia diz Lá E virou Deus O cativeiro de Jó Quando ele buscava Incessantemente A sua própria bênção Hã? Quando ele orava Por quem? Jó estava Leproso Jó estava Meu amado O estado dele Era o pior Mas os amigos dele Também pegou lepra Ficou leproso Não foi? Ficaram ali E aí Deus pega E olha para Jó E diz Ora por eles Jó Talvez olharia Para o céu E dizia Senhor Mande alguém Com a mão limpa Para orar por mim Primeiro Não A mãozinha Leprosa De Jó Foi na cabeça Dos amigos Deus Abençoa Eles Deus Abençoa Os meus amigos E a sua E a bênção De Jó Irmão Ei Escuta Quando Jó Estava orando Pelos amigos A Bíblia diz E virou Deus o cativeiro De Jó Vamos ficar em pé Neste momento Aleluia Eu estou vendo Milagres acontecendo Aqui Irmãos Este ano Vai ser um ano De bênção Eu profetizo Para você Se você quiser Achar alguém Aí Profetizar Para ele Para ela Tá Faça isso Ache alguém E diga para ele Deus vai te abençoar E preste atenção Que alguém Vai olhar Para você E vai dizer Deus vai te abençoar Também É mais ou menos Isso aqui Que a Bíblia diz Cada um Atente Para o que é Do outro Aleluia Seja humilde Igual Cristo Foi humilde Oh Deus vai Te exaltar Quando você Orar Pelo seu amigo Quando você Orar Pelo seu irmão Quando você Desejar Também A bênção Do seu irmão É claro Que você vai pedir A tua bênção Eu também Quero a minha Mas eu também Vou pedir Do meu irmão Vamos começar Esse novo ano Bem certinho Vamos acertar As coisas Pega Sua folha Em branco Que o Senhor Colocou Na tua mão Hoje E começa Diferente Aleluia E eu já estou Vendo Deus Agindo aqui Eu quero fazer Um convite Aqui Especial Aleluia Você que conhece A palavra de Deus Se você Veio aqui Hoje Você ainda Não confessou O nome Do Senhor Jesus Você ainda Não fez Este conserto Com Ele Quer começar Um novo ano Diferente Aceitando A Cristo Como o Senhor Da sua vida Sai do teu lugar Vem aqui Nós vamos orar Por você Nós temos Apenas um minutinho Ali Tem alguém Que quer começar Diferente Este novo ano Aleluia Aceitando A Cristo Como o Senhor Da tua vida Mudando A sua história Eu quero começar Uma história Uma história Diferente Este ano De 2017 Eu quero A minha vida Eu quero ser Diferente Sai do teu lugar Vem aqui Nós vamos estar Orando por você Tem alguém Para o Senhor Jesus Hoje As vezes As vezes você Veio aqui Convidado Alguém te convidou Está vindo a primeira Pessoa aqui Aleluia Começando um ano Diferente Oh, aleluia Aleluia Tem mais alguém Que quer começar Um novo ano 2017 Oh, diferente Diferente Eu quero pôr Jesus Na minha frente E dizer para ele Vai Senhor Abrindo o meu caminho Tem alguém Para Jesus Mais Tem mais uma pessoa Mais alguém Oh, distanciado Pastor, estou parado Faz tempo Ei E Deus falou Com você Oh, aleluia E Deus já Falou com você Sai do teu lugar Hoje Você está Com a maior Oportunidade Na sua vida Está vindo Mais um jovem Eu queria que um Irmão Acompanhasse Esse irmão Um jovem Um irmão Um irmão Da nave da igreja Cadê um missionário Oh, cadê O nosso irmão Glória a Deus Acompanha Esse jovem Vamos começar Ganhando alma Para Jesus Tem alguém Do teu lado Aí você pode Falar com ele Com ela Com carinho E dizer Vamos ali Vamos receber O Senhor Jesus Aleluia Aleluia Estou te convidando Para a melhor Coisa Da sua vida Você vai começar Bem Aleluia Tem mais alguém Tem mais alguém Depois fazer uma oração Depois fazer uma oração Com toda a igreja Aleluia Tem mais alguém Nós já vamos orar Por essas pessoas Se tiver mais Pode sair Vem aqui Pode vir aqui Você vai estar Iniciando um novo ano Com Deus Na sua vida Na sua frente Aleluia Pode vir Vai ter alguém aqui Que vai te dar um abraço Venha Venha Vamos fazer um pacto novo Com Deus Aleluia Estas pessoas Que estão aqui Estão reconciliando 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 Aceitando Aceitando a Jesus Essa moça também Reconciliando Nós vamos fazer Uma confissão aqui Vocês vão repetir Comigo Como se vocês estivessem Falando para Jesus E diga comigo Senhor Jesus Eu te aceito Como meu Senhor Como meu Salvador E de hoje em diante O Senhor será o meu guia Os irmãos podem dar glória Ao nome de Jesus Nós vamos orar por eles Depois eu quero fazer Uma oração especial Com a igreja Daqui a pouco não sei De repente o pastor Ainda pode passar por aqui Ele diz que passaria Mas nós vamos orar Por estas vidas aqui E logo após Conduza eles ali Tá? Para pegar os nomes Para a igreja Estar orando Encaminhando Para o discipulado Oh aleluia Oh aleluia Quantos podem levantar a mão Para o céu Senhor nosso Deus Aqui está Senhor Oh aleluia Teu filho Senhor Recebe ele de volta Recebe o teu filho Perdoa os seus pecados Ele está começando um novo Ano diferente Oh perdoa Senhor Oh perdoa Senhor Escreve estes nomes No livro da vida O teu filho Que está te aceitando Senhor Meu Deus Receba ele No teu livro santo Escreve este nome No teu livro E abençoa Senhor Esta família Tua filha Está voltando Senhor No nome de Jesus Perdoa estes pecados Abençoa estas crianças Senhor Dá vitórias da família Estende as tuas mãos Senhor No nome de Jesus Amém Pode conduzir eles ali Para pegar os nomes Agora eu queria convidar a igreja Irmão eu ainda sou quadrado Tá? E eu não sei se eu vou ficar redondo Eu sou daquele tempo Quantos querem vir aqui Reatar com Deus Uma aliança Crente Crente meu Eu já estou aqui Eu já Eu quero Hoje eu já quero Reatar com Deus Uma aliança Quantos mais querem vir aqui comigo? Eu vou esperar Aleluia Reatar com Deus Uma aliança E dizer Senhor Que neste novo ano Eu quero fazer diferente Quantos querem vir aqui? Pode sair do teu lugar É crente É Enfim Amigo Enfim Falar Senhor Eu quero Eu quero mudar Eu quero receber a tua bênção Mas eu quero retribuir isso Em serviço e trabalho para o Senhor Aleluia Eu já estou aqui Reatando o meu compromisso com Deus Aleluia Pode sair do teu lugar Eu estou esperando Nós vamos fazer uma oração aqui Para encerrarmos E começarmos este novo ano diferente Aleluia Aleluia Oh, aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Pode vir Pode vir aqui Aleluia Aleluia Somos irmãos Somos cristãos Vamos fazer com Deus Sempre um conserto com Deus Nunca é demais Irmão Não, eu já sou crente Amém Eu também sou Glória a Deus Mas reatar com Ele Um compromisso Dizer Senhor Eu quero ter uma aliança com o Senhor Uma aliança Que eu ainda não fiz Xamandaraba Xamandaraba Amém Se as águas que Também És rei Descansar Deus está abrindo portas aqui Aleluia Aleluia Não importa a crise Escute o que eu estou falando E aí você vai entender Quando Deus é realmente Deus É na crise É no difícil É no impossível Que você vai ver a mão de Deus Agindo lá na tua vida Na tua casa Aleluia Mas faça Faça um conserto com o Senhor Diga Senhor O que eu não pude fazer no ano passado Eu quero começar a fazer agora Em nome de Jesus Cristo Aleluia Eu estou sentindo Deus aqui Eu estou sentindo Deus aqui Aleluia Levante uma das suas mãos comigo para o céu E faça tua oração Diga pra ele o que você deseja Diga pra ele Peça a ele perdão Diga para o Senhor 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 me perdoe As minhas fraquezas Me perdoe Eu quero ser diferente Senhor eu quero trabalhar Eu quero sentir mais Eu quero ser tocado Eu quero fazer a tua vontade Senhor nosso Deus Aqui estão os teus filhos Aqui estão a tua igreja Oh tu estás olhando Tu estás vendo Cada compromisso Cada aliança Cada palavra Dos lábios Dos teus filhos Neste novo ano Senhor Desça sobre eles A tua glória A tua graça Perto que ele está Perto que ele está Vai orando Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Aleluia Quero te ofertar Senhor Te ofertar Aleluia Mas ainda é pouco É Mas ainda é pouco Que eu sei Se comparado ao que eu ganhei do Senhor Se comparado ao que eu ganhei Não sou apenas servo Aleluia Não sou apenas servo Teu amigo Teu amigo me tornei Quem é amigo de Deus aqui Levante a mão bem alto E diga te louvarei bem forte Aleluia Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei 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 Somente a ti Aleluia Somente a ti Aleluia Jesus Aleluia Se você puder dar um abraço Nesta pessoa que está do teu lado E deseja mais uma vez Dizer a ele Neste novo ano Vamos ser mais fiéis Vamos ser mais cristãos Mais compromissados com o Senhor Aleluia Aleluia Só um momentinho Onde estaremos dando os avisos Irmãos Para estarmos encerrando No nome de Jesus Deus abençoe a todos Deus abençoe Este novo ano vai ser diferente Deus tem algo reservado Para mim e para você No nome de Jesus Cristo Amém? Glória a Deus Meus irmãos Já estamos encerrando Sexta-feira Pastor Elias Nos pede que avisemos a igreja Para que sexta-feira Todos estejam aqui Tá? Ele tem algo Com certeza novo a dizer Para a igreja Então ele precisa Da presença dos irmãos Toda Na sexta-feira Ok? Sexta-feira Culto Pastor Elias Quer Está falando aqui Com a igreja Amém? E pediu para reforçar bem Aqui O aviso Quarta-feira Continua os cultos Né? Ah sim Sábado Irmãos Sábado Às três da tarde Aqui ó Casa de paz Tá? Quem já está fazendo Venha Quem ainda não está aí Deseja Ver o que é E como é É a tua chance De começar fazendo Alguma coisa Para Jesus É a chance É a chance A porta está aberta Há trabalho pronto Para ti cristão Viu? Que demanda toda a tua devoção Casa de paz É Será que o treinamento É um treinamento Que estamos fazendo Para discipulador Tá? Nos lares Nas casas Enfim É um projeto Excelente Para ganharmos Almas Para Jesus Quem quer ganhar Alma aqui? Pelo menos uma Né? Até dezembro Que vem Se o Senhor Jesus Não vier Eu também quero Então venha Tá? Esse é um projeto Da igreja Tá? Não tem custo Você não tem que Entendeu? Às vezes Ah, mas eu não tenho Não, venha Venha ouvir Venha Aqui Entendeu? Fazer o seu treinamento Venha Observar Aprender O que é E como é Às vezes você fica de longe Mas será o que é isso? Como que é? Não, venha Venha Você tem a liberdade É aqui na igreja Tá? Pastor Presbítero Irmão Carlos Raiz E o Chaves Presbítero Chaves Presbítero, né? O evangelista Chaves Que está na liderança Desse trabalho Irmão Ricardo Ele é o que está Fazendo os treinamentos E é maravilhoso Irmão Venha 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 E você vai ver Como é E é maravilhoso Amém? Deus abençoe a todos Vamos dar a benção Eu quero pedir aqui Ao pastor Jorge Para dar esta benção E que o senhor te abençoe Neste novo ano Olha irmãos Aqui ó O CD dos meninos Que cantaram Que louvaram aqui Você vai ouvir eles Tocando a violinha Lá na sua casa Quem gostou aqui da viola? Quem gostou? Então faça uma Aquisição ali Tá? Compra o seu CDzinho Com os meninos Vamos ajudar O ministério deles Eu quero com vocês Fazer mais uma oração Para encerrar o nosso culto Querido Jesus Eu te agradeço Senhor Jesus Por este dia Pela oportunidade A nós dada Para estarmos aqui Na tua casa Nesta noite Muito obrigado Pela vida de cada um Senhor Leva-nos em paz Para nossos lares Guarda-nos Das malhas Senhor Jesus Que nos cercam Do pecado Senhor Que tão de perto Nos arrodeia Senhor Esteja ao nosso lado Para nos fazer vencedores Guarde-nos em tudo Senhor Pela tua bondade Nós te pedimos Essas bênçãos Pai Te suplicamos Em nome de Jesus Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O grande amor De Deus A comunhão E a consolação Do Espírito Santo Que reine Em todos os corações E todos digam Amém Deus abençoe a todos Em nome de Jesus